Música Durante os últimos períodos foi o tempo firme que predominou no interior do sudeste e por conta disso o solo também perdeu bastante umidade. Os índices de umidade agora no interior paulista e também no interior mineiro já ficam em torno de 20%. Em algumas localidades do norte de Minas Gerais a umidade caiu para 10% apenas. Para os próximos dias esse tempo mais firme até perde um pouco mais de força isso porque uma frente fria vai avançar pela costa da região ainda que de forma um pouco mais afastada vai conseguir trazer pancadas de chuva entre o estado de São Paulo, sul e leste mineiro e também toda a costa da região sudeste. A chuva de maneira geral vai vir fraca e também com baixos volumes de água. É apenas o sul e o leste paulista onde as pancadas ganham um pouco mais de intensidade e o volume de água alcança 30 milímetros em 5 dias. Tempo firme ainda predomina em grande parte do oeste e norte de Minas Gerais. Só que a partir das próximas semanas instabilidades já perdem intensidade então elas se afastam rapidamente da região sudeste. Tanto que o tempo firme já volta a predominar no interior da região onde chove são aquelas pancadas fracas e bastante isoladas entre a faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também o nordeste mineiro. Já ao longo do terceiro e último período entre os dias 23 e 27 de junho mais um período de tempo bastante firme em grande parte do sudeste porque a massa de ar mais seco que já vinha atuando no interior da região acaba se tornando cada vez mais abrangente. Então durante os próximos períodos tempo firme ganhando força na região sudeste. Agora ao longo dos próximos dias até pode voltar a chover são pancadas de curta duração e que se afastam rapidamente. Então ao longo da segunda quinzena do mês de junho o tempo seco volta a predominar as condições hídricas do solo devem seguir baixas entre o interior paulista e o interior mineiro. Então por conta disso a expectativa de pastos ainda prejudicados devido aos baixos índices de umidade no solo. Tchau.